Quando ocorre uma citrullinização há uma conversão da arginina em citrulina, proteína citrullinada, processo que ocorre na inflamação. Porém, se a citrullinização ocorre em todo o processo inflamatório porque o anti-CCP é tão específico da AR? Porque a apresentação dos peptídeos citrullinados é feita através dos alelos do LADR-BOOM e epítopo compartilhado. O HLA-doutor é um receptor da família de moléculas de MHC de classe II, presente nas células apresentadoras de antígeno e responsável por apresentar epítopos antigênicos às células T, via receptor TCR. A AR é reconhecida como uma doença autoimune e sua manifestação é decorrente da perda da autotolerância imunológica relacionada a fatores ambientais, tabagismo e microbioma, em indivíduos predispostos, com fatores genéticos. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.